Ah, eu quero ficar com esse braço grande, rapaz Peraí, ó, os equipamentos O pessoal aqui em casa não costuma Não treina mais É, eu fiquei mó feliz que você aceitou o convite de ficar aqui e passar esse dia aqui na casa do YouTube Você sendo meu instrutor vai ser bom, mano, ó Eu já tô ficando um pouquinho, já tô me sentindo um pouquinho mais Zanudo